Seu computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer, não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para informática, além de serviços de Xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta das oito da manhã às dez da noite, aos sábados das oito da manhã às oito da noite. Não fique esperando, venha até a Blaster Computadores, na Avenida dos Bandeirantes, sem número, no hipermercado Chibata, em Taubaté. E confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a papelaria Irassema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na papelaria Irassema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a papelaria Irassema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Irassema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na papelaria Irassema você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a papelaria Irassema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Irassema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jabuticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Irassema, telefone 3634-3634. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Olá, amigos, muito bom dia, amigos da TV Cidade. Amigos, o programa Momento Espírita, mais uma vez é uma honra ter vocês como companheiros desse programa. Esse programa que já está completando seis meses de audiência. É um programa que todos os espíritas esperam todas as terças-feiras, das 10h às 11h, e às quintas-feiras, também das 10h às 11h, com uma das reprises, ou da terça ou da quinta, aos sábados, às 19h. Lembramos a vocês, caríssimos amigos, que todos podem participar também do programa através do nosso celular. O nosso celular é muito fácil, 12, que é o nosso prefixo, DVD, 981-010014. Você pode participar do programa, mandando e enviando as suas questões, as suas dúvidas, sobre o assunto da doutrina espírita. Seja ele do programa, ou seja ele que você tem uma dúvida, e gostaria de esclarecer essa dúvida ao vivo, no nosso programa Momento Espírita. Nós temos também um recurso, aqui ao nosso lado, do notebook da internet. Você pode acessar também o programa através da internet. Muito fácil. O e-mail é edgar-figueiredo.com.br Você também pode colocar aí a sua questão, a sua dúvida, e questionar alguma coisa sobre o programa Momento Espírita, aqui na TV Cidade, Canal 3. Agora é Canal 3. Vamos lembrar que o Canal 99, nós não estamos mais no ar, e sim no Canal 3. Bom, hoje nós temos uma questão extremamente interessante que todo espírita e não espírita nos questionam através do programa. Nós sabemos que o mundo vai, que vem, sempre está em atribulações, com guerras, com violência, com o desentendimento entre as nações e, na verdade, com o desentendimento entre os seres humanos. E nós questionamos a nós mesmos. Bom, e Deus? Que participação tem Deus nessa vida turbulenta da humanidade? O que significa Deus? Que é Deus? Então, a primeira pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos, através de suas médiuns, que ou auxiliavam no questionamento, nas perguntas e respostas que eram feitas para a espiritualidade. E a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é a seguinte, que é Deus? Então, vamos lá na pergunta número 1 e vamos ver o que é que os Espíritos nos responderam sobre essa questão crucial, que é a indagação de todo ser humano, que é Deus. Lá, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, já temos a seguinte resposta, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas e de tudo, respondendo segundo a nossa concepção, a nossa condição de entender o que é Deus. Veja bem, nós estamos encarnados, somos Espíritos encarnados, temos a condição de sermos Espíritos imortais, não somos Espíritos eternos, por quê? A denominação eterna só cabe a Deus, porque Deus, sendo a criatura suprema, Criador de tudo e de todos, Ele é eterno, por quê? Porque Ele não teve princípio e não terá fim. Então, imaginem vocês, com a nossa condição, com os nossos cinco sentidos, entendermos um ser que não teve princípio e que não terá fim, e criou tudo e todos, está em tudo e está em todos. É uma concepção ainda primária, segundo a nossa capacidade de entendimento, segundo a nossa condição fisiológica desse corpo que recebemos, para atravessar esse aprendizado de uma existência. Essa condição nossa, nós nos permitamos que entendamos que Deus é essa definição dada no livro dos Espíritos, na pergunta número 1. Deus, a inteligência suprema, Criador de tudo e de todos. É bem verdade que nós, na nossa existência, questionamos o nosso ser, questionamos a nossa condição física, questionamos sempre o que é que viemos fazer aqui, o que somos, de onde viemos e para onde vamos. A doutrina espírita, sendo filosofia, sendo ciência e sendo religião, ela nos explica, através dos cinco livros do Pentateu, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e o Inferno e, por último, a Gênesis. Essas obras foram codificadas, transcritas, escritas, por nosso querido irmão Allan Kardec. Ele, questionando, através de médios, os Espíritos, a espiritualidade, conseguiu compilar, através de perguntas e respostas, toda uma doutrina, ou seja, toda uma revelação do que é que somos e o que é que viemos fazer aqui. Então, você, meu amigo, minha amiga, você, espírita, que pratica, que vai ao centro espírita, que lê a codificação, eu recomendo sempre que você estude e reestude a codificação para assimilar cada vez mais a doutrina, para entender cada vez mais o que é que nós somos, para onde vamos e de onde viemos. Então, com essa pergunta número um do Livro dos Espíritos, que é Deus, nós conseguimos definir parcialmente, vamos dizer assim, temporariamente, essa condição da existência suprema do Criador, Deus. Uma outra pergunta que sempre vem em nossas mentes é o seguinte, o que existe no Universo, o que existe nessa, vamos dizer, nessa condição, nesse plano celestial chamado Universo. E lá no Livro dos Espíritos, a resposta que os Espíritos nos deram foi essa, no Universo, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a sua criação espiritual. os Espíritos, em terceiro lugar, a matéria. Essa é a constituição também, momentaneamente, do Universo, do que nós temos condição de entender como Universo. Ou seja, temos que entender como o plano de Deus. Sabemos que estamos inseridos neste plano porque temos consciência da sua existência. Já na área filosófica, René Descartes nos diz, penso, logo existo. O pensamento, na verdade, é a inteligência que manifesta no nosso ser, na nossa condição fisiológica. E através do pensamento, conseguimos elaborar o raciocínio, conseguimos entender o que é que viemos fazer aqui. No Universo, nós sabemos que temos bilhões e bilhões e bilhões de planetas, bilhões de constelações, bilhões de sistemas solares. É praticamente a eternidade da matéria. Eu sempre falo em algumas palestras, que nós temos o auxílio de um equipamento chamado Hubble, que nada mais é do que um telescópio que gira em torno do nosso planeta, chamado planeta Terra, que na verdade deveria se chamar planeta água. Por quê? Se nós dividirmos o nosso planeta em quatro partes, três partes é água, uma parte somente é terra. Mas foi-nos dado este planeta para que aprendêssemos a existir com o nosso culto espaço de vida aqui na Terra, sabendo com a nossa condição, sabendo da nossa condição física e fisiológica, do nosso biotipo masculino ou feminino, que nós aqui viemos para aprender, para tomar conhecimento, tomar ciência da existência de Deus e da existência de nós mesmos como Espíritos encarnados. Lá na pergunta número 17 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte questão para os Espíritos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Vou repetir a pergunta. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Essa pergunta tem um significado muito importante, porque ela engloba toda a nossa dúvida sobre o questionamento de tudo. Nós questionamos sempre tudo. Já faz parte do nosso intelecto, da nossa inteligência questionado. E através do questionamento, da dúvida, é que vamos aprender. A resposta que os Espíritos nos deram foi essa. Vou repetir a pergunta. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta dos Espíritos, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. O que ele respondeu? Os Espíritos responderam a Kardec. Que não. Que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Por que? Vamos responder. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que os planetas, o universo, constituído por milhares, milhões, bilhões de planetas, está dividido da seguinte forma. Planetas primitivos. Planetas de provas e expiações, que é esse que nós vivemos. Planetas de regeneração. Planetas felizes e planetas celestes. O que é que isso quer dizer para nós? O que significa, em primeiro, planeta primitivo? Quando eu falo planeta primitivo, são todos os planetas que constituem o universo. Todos eles. Alguns deles, alguns planetas, são denominados planetas primitivos. Por que? Nestes planetas, os Espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes. Essa é uma condição da criação. Todos os Espíritos foram criados no mesmo patamar, na mesma condição. E esses Espíritos, quando encarnados pela primeira vez, num corpo habitado por um planeta, num planeta, num determinado planeta, eles vão habitar num planeta chamado planeta primitivo. Onde o ser ainda encarnado, ele ainda é animalizado. Por quê? Porque ele sofre as interferes, as influências da ignorância, da animalidade. Então, ele é um ser ainda que não tem condição, muita, de entender o que é que ele é, o que é que ele está fazendo, qual a condição da sua existência. Esse é o primeiro degrau da escala evolutiva dos Espíritos. O segundo degrau, que é este planeta que habitamos, chamado de provas e expiações, onde o ser espiritual encarnado, ele vai tomar conhecimento da sua existência. Ele vai tomar os primeiros passos para o seu desenvolvimento. Ele vai começar a entender aqui o que ele é, para que fim ele veio aqui na Terra, e para onde é que ele vai. Então, justamente aí, nesse planeta, onde é dito provas e expiações, onde o ser recebe as suas provas, através de suas escolhas, lá no mundo espiritual, e recebe também as suas expiações, que são aprendizados, que foram efetuados em encarnações anteriores, e que não foram concluídos, e que estão, mais uma vez, graças à misericórdia, à bondade do Criador, àquela condição primária, a recomeçar novamente, através de uma nova encarnação, a efetivar esses aprendizados, definitivamente, com as experiências anteriores de várias encarnações. A inteligência nossa já entende que é impossível, através de uma só encarnação, você ter conhecimento, ter noção, ter toda a condição de aprendizado para a sua evolução, num só corpo, numa só encarnação. É impossível. O nosso intelecto, a nossa mente, a nossa inteligência, não aceita isso. Isso é o que a espiritualidade nos passou. Que muito, 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 dificilmente, um ser, seja ele mais evoluído ou menos evoluído, teria a condição de, numa só encarnação, aprender tudo e evoluir totalmente. Então, ele fica nesse planeta, chamado planeta de provas e expiações. Consequentemente, ele vai para um outro planeta, chamado planeta de regeneração. O espírito lá, encarnado, recebe a sua existência, já com uma melhor condição do que no planeta anterior. A condição de sofrimento nessa mista planeta, já é menor. Ele não tem as atribulações do planeta, chamadas de provas e expiações. Ele vive melhor, com menos sofrimento, entre aspas, com menos atribulações, com menos, consequentemente, com menos aflições. Ele vive, consequentemente, de uma maneira mais agradável. É chamado um planeta de regeneração. nessa condição, nessa condição, o espírito atinge, novamente, um segundo patamar. E ele vai para um planeta chamado planeta feliz, ou seja, um planeta onde a felicidade existe. As doenças já são praticamente eliminadas. As doenças já estão ausentes. consequentemente, o espírito encarnado vive de uma maneira quase que suprema. Ele está numa condição bem superior. E, finalmente, ele, espírito encarnado, atinge uma condição suprema. Planetas celestes. Onde o espírito já atingiu todo o seu grau de evolução. Ele já se evoluiu de tal forma que ele se torna um espírito onde não há mais a necessidade da sua encarnação material. Então, ele não recebe mais um corpo físico para a sua existência. Ele existe de uma outra maneira. Ele está em contato mais direto com o Criador. Ele já está mais próximo da criação da entidade divina. Ele já tomou conhecimento do plano de Deus. Ele já sabe através da evolução qual é o seu papel principal no universo. E ele já se integra nesse universo como instrumento do Criador. Como instrumento de Deus. Essa evolução, nós chegaremos lá. Pergunta. Todos terão essa condição? Resposta dos espíritos a Allan Kardec. Sim. todos os espíritos atingirão o patamar superior. Atingirão a evolução plena. Serão todos seres puros. Filhos diretamente do Criador. E eles receberão essa condição com a sua elevação, com as suas experiências encarnatórias. então ninguém vai ficar para trás. Não há essa preocupação comum. Em outras religiões, nós aprendemos que aqueles que não são espíritos mais evoluídos, eles serão destruídos, colocados a uma margem. Ou à direita, ou à esquerda, do Criador, e serão definitivamente extintos. Isso já foi explicado aqui na doutrina que não existe. um pai jamais abandona o seu filho. Imagine então um Criador Supremo, uma Inteligência Suprema, vai abandonar o filho? Não. Nunca. Ele vai permitir, através da sua condição, da sua Inteligência Suprema, que esse ser evolua mais rápido ou menos rápido até atingir o seu patamar superior. E aí sim nós teremos a condição de entender esse verdadeiro plano de Deus, esse plano do Criador. Hoje já se fala em seres extraterrestres. Nós sabemos que todo o universo, bilhões de planetas, bilhões de galáxias, ele não é privilégio só do ser humano. O ser humano habita, toda a humanidade habita o universo. A Terra não é privilégio só nosso. Seria muita pretensão nossa querer que nós nesse imensidão, nessa eternidade da matéria de planetas, só nós pudéssemos existir. Isso já foi eliminado do nosso raciocínio. Nós entendemos que o universo, através de bilhões e bilhões de planetas, ele é totalmente habitado. A vida permanece lá. Evidentemente que a mídia hoje já nos auxilia, dando notícia de que avistamentos de naves, de aeronaves, de seres extraterrenos, já se fazem presente entre nós. Isso não é nada de sobrenatural e nem nada de anormal. Isso faz parte da natureza da existência humana. Bom, vamos aos nossos comerciais e logo após os nossos comerciais vamos ter a presença da doutora Elane aqui conosco conversando, perguntando, indagando sobre a doutrina espírita. Até já. Não saia daí. É com você, Marcos. Seu computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer, não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks, impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para informática, além de serviços de xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta das oito da manhã às dez da noite, aos sábados das oito da manhã às oito da noite. Não fique esperando, venha até a Blaster Computadores na Avenida dos Madeirantes sem número no hipermercado Chibata em Taubaté e confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a papelaria Irassema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na papelaria Irassema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota dez. para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática a papelaria Irassema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico a Irassema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na papelaria Irassema você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a papelaria Irassema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Irassema Rua Coronel Graça Martins 402 na Jabuticabeiras ao lado do 5º BPMI em Taubaté em Taubaté Pavelaria Irassema telefone 3634-3634 Está no ar Momento Espírita o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Olha meus amigos muito bom dia mais uma vez continuando o nosso programa de hoje Momento Espírita contamos com a presença da nossa querida amiga a doutora Elayne Figueiredo veio a brilhantar o nosso programa e com a sua presença com as suas dúvidas questionando sobre o Espiritismo e falando um pouquinho mais sobre também a condição da odontologia aqui em Taubaté Tudo bem com a senhora doutora Elayne? Bom dia Edgar bom dia a todos do programa Momento Espírita é um prazer voltar aqui novamente e sejam todos bem vindos Olha hoje infelizmente temos uma notícia de pesar a nossa querida Soninha lá do Centro Espírita Francisco de Assis teve um desenlace na sua família de uma tia e ela está sendo velada hoje aqui em Taubaté e nós aqui através do programa Momento Espíritas mandamos a ela os nossos sentimentos Maria Benedita a dona Maria Benedita né a dona Maria Benedita tia da Sonia da Sonia Ribeiro lá do Centro Espírita Francisco de Assis Sonia olha um grande abraço eu sei que o momento é um momento difícil mas fica aqui o nosso pesado com certeza ela já está sendo amparada já está sendo velada já está sendo recebida lá no mundo espiritual pelos nossos irmãos espíritas pelos espíritos superiores pelos espíritos que vão amparar ela nessa hora com certeza bom temos que falar também olha com grande satisfação sobre o encerramento da 62ª Semana Espírita de Taubaté lá do Centro Espírita União e Caridade olha Janete querido um abraço a você meus parabéns pela organização desse evento muito bem feito muito bem organizado com vários e vários palestrantes de alto nível contando com Heloísa Pires Carlos Abrantes dona querida Marina Ferre João Luísio Ramos lá de Castelha Paulista encerrando com a José Alma Coelho olha uma excelente Semana Espírita esperamos que você sempre organize e conduza como tem conduzido essa Semana Espírita já há muito tempo aqui conosco no nosso movimento espírita meus parabéns Janete um abraço a você continue sempre assim bom doutora Helene você tem alguma dúvida você tem alguma questão que você gostaria de fazer de questionar sobre a doutrina espírita sim além de ser profissional liberal dentista também sou espírita e participo de vários centros espíritas vou fazer uma pergunta aqui do livro dos espíritos sobre o espaço universal o espaço universal é infinito ou limitado olha essa pergunta é uma pergunta muito interessante porque agora mesmo na primeira parte do programa nós desenvolvemos um assunto referente ao universo é uma pergunta muito interessante porque ela nos condiciona a entender o que é limitado ou ilimitado no universo sempre a humanidade através de seus estudos e suas pesquisas achou que o universo era limitado que nós temos um início através da teoria do Big Bang essa é uma das teorias não é a teoria conclusiva não é a teoria definitiva é uma das teorias e essa teoria é a teoria mais aceitada que no primeiro momento houve uma grande explosão e através dessa explosão houve a constituição total do universo com seus planetas com as suas estrelas e com as suas galáxias está aí no universo a constituição desse Big Bang criado evidentemente por nosso criador a inteligência suprema Deus com o advento da tecnologia do Hubble que é o telescópio como eu citei anteriormente girando em volta da Terra a humanidade tomou conhecimento de que aquilo que parecia limitado veja bem de que aquilo que parecia limitado na realidade não tem fim se tornou-se ilimitado praticamente o universo é um infinito é o infinito da matéria existem bilhões bilhões e bilhões de planetas e galáxias para vocês terem uma ideia do que é uma galáxia vamos ter um exemplo muito arroz com feijão bem simples imagine você na sua pia de casa na cozinha que você pegue um pouquinho de pó de café jogue primeiramente enche um pouquinho de água na sua pia e jogue um pó de café lá dentro da sua pia abra desentire a tampa da pia deixe que a água penetre por dentro do encanamento da pia você vai notar que se formou então um rodamuinho com o pó de café vamos imaginar que cada pozinho de café seja um sistema solar composto de um sol vários planetas terra marco retorno júpiter e assim por diante cada planeta um sistema de solar e cada grãozinho da pia de café seja uma galáxia então nós teríamos milhões milhares bilhões de galáxias girando formando o universo e uma dessas galáxias é esse exemplo que eu acabei de falar para vocês terem uma ideia de tamanho dessa galáxia vamos entender o seguinte suponhamos que tivéssemos um aerolávio um avião que voasse a velocidade da luz mas o que é a velocidade da luz vamos explicar velocidade da luz é o espaço percorrido pela luz em um segundo bom em um segundo qual é o espaço que a luz percorre 300 mil quilômetros ou seja em um segundo ela entrou 300 mil quilômetros ou seja a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo e quanto tempo demoraria para irmos do ponto A ao ponto B ou seja das extremidades dessa galáxia em tempo em anos bom eu vou dizer a vocês vocês vão ficar um pouquinho chocados demoraria viajando a velocidade da luz numa determinada aeronave se essa aeronave existisse 100 mil anos vou repetir 100 mil anos de uma ponta a outra daí vocês entendam o que é uma galáxia quantas galáxias existem no universo bilhões incomensuráveis bilhões e bilhões de galáxias então praticamente o universo é infinito e nessa pergunta voltando a pergunta lá no livro dos espíritos se eu não me engano da pergunta deixa eu ver só um da pergunta olha o espaço é limitado ou ilimitado o espaço nessa condição eu diria a vocês que é ilimitado é infinito hoje existem outras teorias que são teorias de universos múltiplos ou seja através do buraco negro nós passamos um outro universo segundo os informes da ciência não é definitivo mas já se fala em várias dimensões do universo vários universos colocados simultaneamente em paralelo é uma coisa extremamente difícil de nós entendermos porque nossa inteligência ainda não chegou a essa condição mas em breve em breve em breve estaremos aptos a entender tudo isso deu para ter uma ideia doutora? sim Edgar agora uma outra pergunta o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? olha a felicidade veja bem é muito relativa nós espíritas entendemos que a felicidade ela não é de segundo a felicidade sim é necessária para o ser humano viver ele necessita ser feliz ele necessita amar e ser amado ele necessita auxiliar e dar o auxílio ao próximo a condição humana permite que nós tenhamos essa felicidade agora a felicidade plena nós ainda não temos aqui na terra a felicidade parcial a felicidade da nossa existência temos sim muitos de nós conseguimos dentro da nossa existência ter um amor muito completo uma felicidade suprema uma felicidade amorosa temos uma felicidade familiar temos uma felicidade profissional ela nos acompanha faz parte do nosso ser então dizer que nós aqui não seremos felizes é diria para você que isso é incoerente nós sim estamos predestinados a sermos felizes neste mundo e em mundos subsequentes é bem verdade que esse mundo é um mundo de pródata de expiações caminhando lentamente a passos de formiga para um mundo de regeneração então a felicidade ela faz parte nossa é parte do nosso ser por que não tem que ser uma condição existencial nossa mais uma pergunta Edgar por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los olha a fortuna na verdade é uma das mais fortes provas que o ser humano pode suportar nós imaginamos muitas vezes que se tivermos uma fortuna seremos mais felizes que se tivermos uma riqueza seremos mais poderosos se nós tivermos condição financeira mais fortes mais robustas seremos mais felizes isto não é verdade porque a grande maioria das pessoas que possuem determinada fortuna que são homens e mulheres abastados socialmente tem muito dinheiro na maioria das vezes não são felizes nós tivemos recentemente vários e vários casos onde um presidente de uma empresa chamada IOC ele era um ser extremamente rico que é muito dinheiro e a história o desenrolar da sua existência não foi muito bom não foi muito feliz ele foi infelizmente até foi assassinado e esquartejado uma coisa horrível uma coisa tremendamente quase que insuportável mas a felicidade meus amigos não depende do dinheiro não depende do poder aquisitivo não depende do poder a felicidade está sempre conosco no nosso coração em primeiro lugar temos que ser felizes conosco conosco mesmo depois sermos felizes com o próximo em primeiro lugar precisamos amar a nós mesmos depois amarmos o nosso próximo se nós obedecemos essa sequência esse vamos dizer essa orientação dada pelos espíritos nós consequentemente melhorar iremos nos melhorar atingir um patamar melhor e seremos consequentemente mais felizes muito bem diga e agora uma última pergunta já que você falou sobre o amor que o amor é tudo na nossa existência vamos refletir sobre o nosso planejamento e quero que você me explique sobre o caso da alma gêmea da cara metade já está tudo escrito o nosso encontro o nosso destino como será eu te pergunto olha no espiritismo nós todos sabemos que a palavra alma gêmea na sua plenitude do seu significado ela não existe porque veja bem não existem dois seres humanos iguais como não existem dois espíritos iguais todos os espíritos foram criados na mesma condição porém com a possibilidade de uns entenderem melhor e outros entenderem mais lentamente mas nem por isso esse que ficou lentamente com o seu aprendizado vai deixar de chegar lá no final do aprendizado total depende muito de cada um cada um tem o seu vamos dizer assim a sua condição de aprender mais desenvolver intelectualmente e assim por diante o amor é uma condição nata do ser humano nós precisamos de amor como eu falei anteriormente o amor conjugal talvez seja isso que a dona Tontorele me queira falar o amor conjugal ele faz parte também da nossa existência porque através do amor conjugal ou seja o amor entre o homem e a mulher é que nós colocamos a família nós enaltecemos a família nós criamos a família com o amor entre dois seres os seres se reproduzem e quanto maior esse amor mais amor a família vai possuir vai ser o amor mais fraterno o amor do pai para com a mãe o amor da mãe para com o filho o amor do pai para com o filho aquele amor ele prolifera ele se espalha pela família os filhos recebem também esse amor se tornam melhores se tornam mais capacitados para a evolução sentem mais o peso da família compreendem mais a condição da família amam mais o pai amam mais a mãe amam mais seus irmãos amam mais seus familiares vivem mais o amor entre si dentro da família então muitas vezes quando nós vemos um jovem desajustados o problema não está com o jovem com certeza está com a família quando o pai e a mãe não receberam e não tem o amor aquele amor conjugal que eu me referi aquele amor não nasceu entre eles e eles não conseguem transmitir isso aos filhos e consequentemente não conseguem transmitir isso também ao seu próximo para que nós andemos ao próximo precisamos amar a nós mesmos aos nossos familiares a nossa família e a todos nós e a todos aqueles que nos servam o amor é a palavra-chave de qualquer existência seja ela pobre rica abastada intelectualizada ou não o amor faz presença sim sempre deverá estar conosco então quer dizer que o amor é tudo na nossa existência né existe os laços e é verdade que a inteligência não é hereditária não se passa a inteligência dos pais para os filhos o que você acha disso olha a inteligência é uma condição de cada um cada um tem a sua inteligência de acordo com a sua evolução se em determinada época de nossa existência nós nos dedicarmos a conhecimento a tomar ciência da própria ciência tomar ciência do que nós somos tomar ciência da tecnologia a própria tecnologia alavanca a humanidade haja visto nesses últimos quatrocentos quinhentos anos que a humanidade evoluiu muito mais do que cinco mil quatro mil dois mil anos atrás nós viemos de uma condição extremamente pobre intelectualmente para uma tecnologia mais avançada uma tecnologia mais desenvolvida para nos auxiliar em nossa existência então o intelecto a inteligência de cada um varia de acordo com cada um também de acordo com o nosso interesse em nos desenvolver a nossa aptidão para determinadas nossos talentos para determinadas faces da ciência e assim por diante uns vem com o talento para a cultura outros vem com o talento para o cálculo outros vem com o talento para a escritura cada um de acordo com as experiências que tiveram nas encarnações anteriores nós somos frutos sim de inteligências anteriores de conhecimentos anteriores de intelectos anteriores adquiridos de outras encarnações então estamos em condição cada um na sua na sua própria na sua própria logística na sua própria condição física para ter mais talento ou menos talento determinada determinado assunto da nossa existência então a inteligência é própria do ser humano é uma evolução de cada um mais uma dúvida o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto olha o espírito quando ele recebe um corpo para desenvolver a sua experiência ele tem um período onde ele vai se encontrar com esse com essa condição com esse com esse corpo que ele está recebendo ele parte novamente do zero Deus na sua vontade suprema permite que o espírito reinicie uma nova experiência encarnatória a cada momento novamente de um corpo encarnado então cada experiência encarnatória ele começa do zero ele vai novamente ter a oportunidade de efetivar o seu aprendizado evidentemente que ele traz consigo a evolução moral a evolução intelectual no seu subconsciente ele já carrega aquilo através do seu espírito já com a condição estabelecida pré-estabelecida com as experiências anteriores e isso é provável nós sabemos que existem pessoas jovens crianças de sete oito anos que tocam o piano maravilhosamente bem tocam Mozart Beethoven sem muitas vezes nunca terem aprendido o piano muitas vezes sem mesmo ter conhecimentos musicais e tocam a melodia da sua total integridade e isso nada mais é do que provas de encarnações anteriores de talentos anteriores que nós temos conosco no nosso subconsciente a condição moral também nós carregamos ela sim nós através do nosso físico da nossa fisiologia nós sabemos de antemão o que é certo o que é errado nós temos a condição moral já inserida na nossa inteligência no nosso cérebro a criança demora sim até os sete anos o espírito ainda está numa fase de perturbação ele ainda está assimilando aquele corpo que ele recebeu para a sua experiência e assim a partir dos sete anos de idade ele definitivamente toma-se a senhora daquele corpo e toca a sua experiência encarnatória para a frente agora sobre a simpatia além da semelhança geral de afinidade há entre os espíritos afeições particulares ah sim como não ah sim olha um detalhe tudo aquilo que somos aqui neste mundo e outros mundos também seremos na espiritualidade no mundo espiritual se nós aqui na terra somos pessoas evoluídas conhecedores da própria doutrina praticantes do cristianismo tendo o amor do cristo como a orientação primária da nossa vida nós lá no mundo espiritual também seremos a mesma coisa nós levamos essa condição de seres que vivemos aqui na terra essa experiência que nós temos aqui na terra nós levamos conosco ela vai conosco então lá no mundo espiritual somos aquilo que somos aqui não mudamos em nada vamos sim continuar o nosso aprendizado lá no mundo espiritual receberemos também novas instruções novos conhecimentos e estaremos cada vez mais próximos de Deus recebendo do Cristo do mestre supremo a orientação suprema da nossa existência o amor ao próximo o amor ao próximo como a ti mesmo amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos muito bem Edgar agora eu faço uma pergunta no livro dos espíritos questão 658 a prece é agradável a Deus? claro como não a prece nada mais é do que uma conversa com o Criador a prece não é necessária ter palavras decoradas mesmas palavras palavras pré-elaboradas essa prece pouco chega ao nosso Criador porém a prece dada com o nosso íntimo com o nosso coração com as nossas palavras quando nós nos dedicamos a falar com o Criador pedindo a ele que nos oriente que nos ilumine pedindo a ele perdão pelas nossas ofensas pedindo a ele que nos leve a uma condição melhor principalmente atendendo os ensinamentos de Jesus essa prece quando vem de dentro do nosso coração ela imediatamente chega muito mais rápida a Deus e muito mais rápida a espiritualidade a prece feita de dentro para fora ela é muito mais agradável a Deus a conversa se torna muito mais importante muito mais séria e muito mais feliz na conversação com a dignidade a prece no final é muito importante a reencarnação é o meio de ocorrer a justiça de Deus olha a reencarnação é a oportunidade que o Criador nos dá de um novo aprendizado várias e várias religiões não admitem a reencarnação a própria igreja católica até algum tempo atrás admitia a reencarnação mas por questões de uma rainha em determinado reinado na idade média se retirou a reencarnação como sendo um fato real da religiosidade católica outras religiões sabem que o espírito é permanente o espírito todas elas por sinal tem conhecimento da imortalidade do espírito nós espíritas sabemos que é impossível um espírito evoluir num só momento num só aprendizado e depois veja bem vamos analisar como seria aquele espírito que encarna numa civilização uma civilização moderna onde ele tem acesso a tecnologia onde ele tem acesso às informações onde ele tem acesso aos livros ao desenvolvimento intelectual ao conhecimento da sociedade ao conhecimento do progresso como seria esse ser equiparado àquele que vive lá nas margens do rio Amazonas nas zonas ribeirinhas do rio Amazonas que não tem luz não tem eletricidade não tem livros não tem conhecimento da sociedade como seria então a evolução desse ser espiritual encarnado lá seria equiparado também a nós aqui no mundo social onde vivemos essa convulsão entre todos os seres seria a mesma coisa evidentemente que não o nosso intelecto não aceita isso o aprendizado seria bem diferente a evolução também seria bem diferente mas o criador através da reencarnação permite que aquele espírito lá encarnado evolua vindo reencarnar em outro meio vindo reencarnar nesse planeta ou em outro qualquer e vindo encarnar para uma nova experiência para uma nova condição de evolução a evolução é constante a vida como a evolução é permanente no universo sempre sempre haverá a evolução faz parte da criação por exemplo quando ocorre a desencarnação ocorre a separação da alma e do corpo isso é doloroso o espírito sofre olha essa é uma pergunta muito interessante porque a maioria nós nós seres humanos temos uma dúvida congruente muito grande sobre esse fato chamado desencarnação que a maioria dos seres humanos chama de morte a morte não existe nós sabemos já de antemão não só os espíritas como os outros também religiosos que a morte é uma passagem o corpo morre deixa de existir nós devolvemos esse corpo para a natureza mas o espírito não o espírito é imortal ele permanece a condição que o criador nos deu é da imortalidade no espírito agora quanto a passagem nós chamamos nós aqui espíritos de passagem outras religiões também já estão adotando esse termo a passagem do mundo físico para o mundo espiritual nós na maioria das vezes imaginamos que é uma coisa dolorosa que é uma coisa doída que isso vai machucar que isso vai nos pejar mas nós nos enganamos a passagem da vida física para a vida espiritual ela é muito rápida e indolor é bem verdade que o espírito deixa o corpo não de uma maneira de quebra não há uma quebra entre viver e deixar de viver é um desenlace o espírito o espírito desenlaça do corpo e esse desenlace é auxiliado com outros espíritos também espíritos familiares espíritos evoluídos que vêm nos auxiliar a morte se torna uma coisa extremamente agradável no desencarne a perturbação existe existe sim uma perturbação tanto no encarne quanto no desencarne o encarne é muito mais perturbatório do que o desencarne o desencarne é como o prisioneiro imagine vocês por exemplo um prisioneiro que está treclanfiado lá nas grades no momento que ele deixa aquela prisão ele não importa mais se a comida era ruim se o leito onde ele dormia a cama dele era ruim se as roupas que ele vestia lá na prisão era ruim se o ambiente que ele vivia era ruim tudo isso passa imediatamente a condição da liberdade que ele tem ele vê a liberdade de uma outra maneira ele se sente livre feliz é como o espírito também o espírito quando ele deixa o corpo ele se sente feliz ele se sente aliviado ele deixa de ter aquele vamos dizer assim aquele peso do corpo aquele entrave de carregar aquela massa física aquele corpo biologicamente ele devolve aquilo para a natureza e na maioria das vezes ele se sente extremamente feliz mesmo aqueles que vi desencarna de uma maneira comprometida o assassino o bandido ele também tem o seu desencarne auxiliado por outros espíritos mas a sua consciência vai pesar mais ele vai ter que se reparar ele vai ter que melhorar lá no mundo espiritual e vai responder pelas suas atitudes a sua consciência vai ser examinada ele mesmo vai chegar à conclusão de que na sua existência ele praticou vários e vários atos e que deverão ser reparados por uma nova existência por uma nova encarnação doutora Helena olha eu gostaria que você falasse dois minutinhos alguma coisa sobre o notologia aqui em Taubaté como é que está o notologia em Taubaté está tudo bem graças a Deus estamos evoluindo com novos materiais novas tecnologias equipamentos mais modernos onde é possível acesso de todos da população além de ter o PA o pronto atendimento odontológico proporcionado pela prefeitura é possível acesso e tratamento a todos até aqueles que não tem condições de pagar um tratamento no consultório particular é feito um esclarecimento nas escolas o ensino de escovação e higiene bucal e hoje é muito mais fácil e o acesso facilitado a todos então é muito importante a todos fazer a consulta com o seu dentista a cada seis meses fazer uma prevenção e um tratamento de reabilitação possibilitando ao paciente um sorriso mais feliz o levantamento da sua autoestima e da sua dignidade como ser humano então por isso eu convido a todos procure o seu dentista o seu amigo que vai cuidar da sua saúde da sua autoestima e da sua qualidade de vida olha falou muito bem gostei muito de escutar o que a senhora se referiu agora sobre a odontologia aqui em Tomateco isso é verdade porque quando eu era garoto o aparelho inventário aquela odontologia aquela autoestima somente os milionários ricos tinham hoje caríssimo hoje todos tem acesso a isso a esse tipo de tratamento bom meus amigos minhas amigas caríssimos amigos espíritas vocês que atenderam o nosso chamado vocês que estão pela primeira vez assistindo o programa no momento espírita é de imensa satisfação contar com vocês convido-os para a próxima quinta-feira o nosso programa vai receber lá o Flavinho lá do Centro Espírita Irmão Samaritano ele vem aqui fazendo uma palestra proferir esclarecimento sobre a doutrina vocês todos estão convidados e o nosso programa de hoje terça-feira ou de quinta-feira ou de hoje terça ou de quinta-feira vai ser revisado no sábado às 19 horas então a todos vocês o meu muito obrigado agradeço a atenção a participação de todos vocês convidando vocês para o nosso novo programa um abraço a todos tenham todos um feliz dia uma excelente noite e que compareçam conosco no programa no momento espírita na próxima quinta-feira agora é com você doutora muito obrigada eu agradeço por poder participar mais uma vez do programa momento espírita com o Edgar e agradeço a todos da televisidade e todos os telespectadores tenham um bom dia obrigado bom dia a todos e até a próxima e até a próxima tchau 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 Estrela Estrela